Hoje é segunda, 23 de janeiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo tem que acelerar nas contratações para agora, de imediato, ou tem que fazer como tem feito, esperar as oportunidades de mercado, visando até mesmo o início da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro, testando o seu elenco neste começo de Campeonato Carioca. Além disso, Jeffinho, jogador que ainda não estreou nesta temporada, pode ser aquele diferencial para o Botafogo ganhar jogos? Está todo mundo na expectativa do ano de consolidação do Ponta Glorioso. Tudo isso dentro deste nosso giro de notícias, que está em nome de OneFootball. Se você gosta de informações do Mundo da Bola, entre no OneFootball. O link está aqui em cima com o QR Code para vocês apontarem os celulares, e também aqui embaixo para vocês clicarem e baixarem o aplicativo que é completo. Ontem nós tivemos jogos até mesmo de campeonatos alternativos. OneFootball vocês têm vários torneios, está ali no seu celular mexendo, de repente você tem jogos ao vivo e tem campeonatos por todas as partes do mundo. E de graça, se vocês ainda não baixaram o melhor e mais completo aplicativo de futebol, baixem, curtam bastante, porque eu tenho certeza que ele será ali o number one para vocês. Infelizmente, para a galera que acompanha a rádio aqui do Rio de Janeiro, para quem ali, como eu, tem mais de 40, tem próximos aos 40, ou tem ali 30, 30 e poucos, acho que conheceu muito bem o Gilson Ricardo, jornalista, radialista da Rádio Globo e atualmente na Rádio Tupi. Ele infelizmente faleceu ontem vítima de um infarto. E é uma referência que o jornalismo carioca teve para quem acompanhava nos anos 90 aquela mesa redonda. Cartão vermelho! Colocava lá o Gilson Ricardo para quando queria dar uma cornetada em alguém naquela mesa redonda que era apresentada pelo José Carlos de Araújo. E quem não dormia durante os anos 90, começo dos anos 2000, escutando ali o panorama esportivo na Rádio Globo. 10 horas da noite, Gilson Ricardo apresentava o panorama esportivo, trazendo ali todas as informações. Ali que eu comecei a amar o jornalismo, ali que eu comecei a ouvir notícias do Botafogo. Era a maneira que eu tinha para me atualizar. E, infelizmente, ele veio a falecer. Tive a oportunidade de dividir por duas ou três vezes ali no SBT Esporte Rio, em 2015, 2016, o programa com eles. A época ainda era apresentado pelo José Carlos Araújo e eu pude ficar ali no mesmo local que essa lenda. Então, Gilson, vá com Deus! Esse canal aqui é um canal de esportes, é um canal do Botafogo, é um canal de jornalismo. E eu acho que fica aqui a minha homenagem para você, Gilson, para você e toda a sua família. Obrigado pelo entretenimento que você nos deu durante esses anos que você esteve fazendo todos os seus programas. O Jefinho pode ser um diferencial técnico para o Botafogo nesta temporada? Uma temporada de consolidação para o menino que, ano passado, chega para o time B e, do nada, ganha a ponta esquerda botafoguense. Entrando na posição de dois jogadores que custaram, financeiramente, muito mais do que ele, como o Vitor Sá e também o Luiz Henrique. Esses dois vieram para eles disputarem a posição pelo lado esquerdo, mas quem acaba aparecendo e ganhando espaço é o menino Jefinho. Ele, o jogador arisco, agudo, parte para dentro. Às vezes exagera? Sim, exagera. Mas só que tem que, eu prefiro pessoas que pequem por ação do que por omissão. E o Jefinho, ele tem muito disso. Aquele futebol ousado, que você parte para cima, tenta uma, tenta duas, tenta três vezes. E, neste ano, se ele aprimorar o passe final, a conclusão, pode ser aquele jogador para ganhar jogos, sim. Jefinho foi muito importante. E uma temporada em que ele sai do Resende, que jogava o campeonato carioca, que viria para o time B do Botafogo para tentar uma oportunidade, talvez, nesse campeonato estadual de 23, e acaba chegando no Botafogo A. Ele, infelizmente, teve aquela contusão no jogo do Zico. Isso atrapalhou demais o seu planejamento para a temporada de 23. Era para ter estreado contra o Voltaço, mas acabou não estreando. Mas é um menino que eu tenho muita certeza de que vai brilhar e vai ser um ano, realmente, de você ter um jefinho desaflorando, um jefinho brilhando com a camisa botafoguense. Tem muito potencial, tem muito um contra um. Talvez seja um dos únicos jogadores aqui do futebol brasileiro que tem, realmente, esta qualidade de driblar, de partir para cima, de concluir, de buscar oportunidades para fazer tentos para o Botafogo. Ou fazendo seus gols, ou dando assistências, ou realmente abrindo espaços, dando aquela pré-assistência, sendo aquele jogador fundamental para o nosso Botafogo. Eu estou muito confiante e estou doido para ver o jefinho jogando novamente com a nossa camisa. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp e comentem se vocês acham que o jefinho vai brilhar neste ano. Falem aqui embaixo. O torcedor está ansioso. Eu vejo muitos comentários de vocês. O Botafogo não contrata ninguém. O time é muito fraco, Tef. Eu discordo de quem fala que o time no Botafogo é fraco. Eu discordo muito, muito, assim, de uma maneira abissal. De quem fala que o time no Botafogo é fraquíssimo. De que o Botafogo tem que comprar vários jogos. Não acho. Sempre falei isso. Não é uma passada de pano para a diretora. Ele está passando pano, está passando pano. Esse time tem que contratar. O time é fraco. Vai poder dar... Quem pensa, sim, respeito. Mas a minha opinião é totalmente diferente. E o Botafogo, como todos já sabem, fez três contratações. E tem algumas negociações que estão ali no mercado. Na minha opinião, isso, minha opinião do Thiago Franklin, o Botafogo deveria dar agora o mês de janeiro e meados de fevereiro para vários jogadores que não tiveram oportunidades na última temporada. O Gustavo Sauer precisa de oportunidades. Deu uma assistência ali para o Marçal no gol que o Botafogo fez. E foi importante. Na lateral direita, quando o Rafael vai ter uma oportunidade como titular, será que ele vai render? Será que não vai render? Vamos ver dentro de campo. Ali, o Gabriel Pires, será que vai evoluir neste ano? O Luiz Henrique, será que vai evoluir neste ano? Já falamos isso algumas vezes. O Patrick de Paula, no primeiro jogo do ano, mostra que, olha, temos um jogador importante que ano passado não jogou. E que ano passado foi uma decepção. Será que neste ano o PK pode ser aquele cara do meio campo do Botafogo que nós esperávamos o ano passado? Pode ser. Por isso que eu falo, imagina se o Botafogo tivesse contratado outro volante e tivesse deixado o PK ali encostado. Como que seria a reação e a cabeça do jogador? Será que ele estaria se dedicando como ele tem se dedicado? Fora mesmo ali dos horários do Botafogo? Tem pago um treinamento particular? Tem sido ali um cara bem focado em busca de oportunidades no mercado? Não sabemos. Ele deve estar vendo aí jogadores da posição dele sendo vendidos ali por 20, 18, 12 milhões de reais. E ele é um jogador que surgiu como uma joia gigantesca na equipe do Palmeiras e no Botafogo não consegue jogar. Teve uma desvalorização do ano passado para este. E por isso que eu falo. Tem que usar esse início do campeonato carioca, até mesmo antes da primeira fase da Copa do Brasil, até mesmo para a primeira fase da Copa do Brasil, que o Botafogo vai enfrentar um adversário um pouco mais fraco, eu acho que o Botafogo tem que dar tempo para os jogadores que você possui no elenco não inchar mais ainda o seu plantel. Mas quando chegar ali em meados de fevereiro e você ver que realmente alguns jogadores não estão rendendo, aí você força para algumas contratações. Aí você vai falar, pô TF, mas aí as coisas vão ferrar, o mercado vai estar mais escasso. Talvez não, por causa de um detalhe, meus amigos. A janela europeia fecha agora, no final de janeiro. E a nossa janela só fechará em abril. Então quer dizer, de repente, alguns jogadores que possam estar esperando ali propostas do velho continente não receberão essas propostas, não conseguirão fazer negócios. E o que acontece a partir de então, os jogadores, eles entrarão na mira dos times brasileiros e o Botafogo pode ser um dos interessados. É diferente do ano passado, meus amigos, quando o Botafogo trouxe 500 jogadores. Nesse ano são contratações pontuais. Então se o jogador chegar e o nível físico diferente, o nível técnico diferente, é um jogador. E ele vai poder ali, gradativamente, entrando dentro do plantel principal. O nosso foco é abril. Março, finalzinho de março, início de abril ali, com o Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana e as finais do Campeonato Estadual e também a segunda ou terceira fase da Copa do Brasil. É ali que a gente tem que focar. Agora é pré-temporada, preparação, torcer para alguns jogadores, eles evoluírem. E aí sim, o Botafogo pode ter um grande ano. É isso. Beijo. Eu sei que muita gente vai discordar da minha opinião, mas aqui é uma opinião sobre esse assunto que é polêmico sobre o Botafogo. Beijo, tchau, tchau. E fui. Fogo neles, pra cima deles. Fogão, sempre fogão. Tô com a camisa aqui no Crystal Palace, do grande goleiro Gaitá. Acho que cata pra caceta. Valeu, tamo junto. Mais dois vídeos aqui, assistam. E entrem, como eu mostrei ontem pra vocês, nos shorts aqui do canal do Tef. Nos vídeos curtinhos. Vocês têm aqui agora as opções, as abinhas. Vídeos e shorts. Entrem lá. Vocês vão gostar. É uma nova maneira da gente publicar vídeos aqui pra vocês. Valeu, fui, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho